É uma reunião que a gente faz pra discutir as coisas que não estão boas. Problemas como de ver naquela grama ali. É muito perido. É, os apelidos sempre saiam bastante. Pedalar o robinho, né? Um tapa na cabeça. Um menino que me incomoda na sala. Você bota tudo pra fora sem chatear ninguém, assim. E nem... Porque você não pode falar o nome na Assembleia. E também tem as solicitações, que são coisas boas que acontecem na classe. Eu gosto de felicitar a gente que me felicita. Eu também. O trabalho com a Assembleia repercute demais na minha casa. Hoje em dia, que já é um hábito pra eles discutir, qualquer situação de conflito ou de muitos programas, a primeira frase é, bom, nós temos que fazer uma Assembleia. Então a gente percebe que isso foi incorporado, a rotina até mental deles. É, Assembleia Escolar. Ela foi fundada em novembro de 1977. Nessa ocasião, a escola onde nós trabalhávamos, tinha mais ou menos 1.500 alunos. E foi dividido em três partes. Assim, 500 e poucos vieram pra cá, quase 500 ficaram lá e outros se dispersaram por outras escolas. A escola justamente foi criada pelos pais porque eles queriam conservar a mesma filosofia e a mesma proposta política pedagógica. Fundamentalmente, o princípio essencial é a participação do aluno no seu processo de desenvolvimento moral. A definição mais simples que a gente tem de Assembleias é que são o espaço de diálogo. Ela tem como objetivo trabalhar tanto a construção de valores democráticos dentro da escola, quanto trabalhar também resolução de conflitos cotidianos, mas através do diálogo. Bom, a Assembleia de Classe começou há mais ou menos seis anos, e numa tentativa da gente concretizar mais o objetivo nosso de uma escola democrática e participativa. O que é uma escola democrática é uma escola onde todos têm lugar para expor o seu pensamento, para fazer as suas críticas, para propor novos trabalhos. A escola comunitária de Campinas, ela encampou esse projeto achando que, de fato, a escola também tem um papel importante na formação ética e moral dos seus alunos. Ele sabe lidar com os conflitos, ele sabe buscar soluções, é a busca da autonomia do aluno. São três tipos básicos de Assembleia que a gente vem trabalhando hoje nas escolas. O primeiro é o que a gente chama de Assembleia de Classe, que é aquela Assembleia que acontece dentro de cada sala de aula e tem por função regular as relações entre os alunos da própria sala de aula. Em cada sala de aula existe um espaço, normalmente duas cartulinas, onde as crianças espontaneamente escrevem as suas críticas e as suas felicitações. Tudo o que vai acontecendo durante a semana em que ele não gostou, a criança não gostou, que tem críticas a fazer, ele vai lá e escreve a sua crítica. A mesma coisa com as felicitações. Aquilo que vai acontecendo, que ele se sentiu feliz na escola, que ele se sentiu satisfeito, ele vai nessa cartolina e coloca a felicitação. Não é mais, mas é um porém. Gente, vamos fazer então... Bom, então vamos organizar as carteiras para a gente colocar nesse canto e liberar essa outra área aqui. Vamos lá. Devagar. Devagar. É interessante a gente observar até as posições. Não pode haver obstáculo entre uma conversa, entre um diálogo. Então a parede, a mesa, já constitui um obstáculo. Critico pessoas que vêm para a sala e ficam gritando. É a primeira. Quem quer falar? Ivo, quer falar? Que, assim, gritar na sala de aula, se tiver em meio de atividades, essas coisas, vai atrapalhar as pessoas que estão fazendo atividade. Se grita, vai tirar a atenção das pessoas. Giovanni, leia de novo para a gente a crítica, por favor. Critico pessoas que vêm para a sala gritando. Pelo que eu entendi é quando elas entram na classe, não são no meio da classe. Eu também entendi isso. E eu acho que elas chegam atrasadas. Existe um combinado entre os professores e as crianças que, tanto nas críticas quanto nas felicitações, principalmente nas críticas, Eles criticam fatos e não pessoas. Eu posso dizer, eu critico colegas que estão brigando demais no futebol, mas eu não critico fulano que está brigando demais no futebol. Para proteger a criança que tem alguma atitude inadequada, porque nessa situação ela vai ficar exposta à crítica de um grupo todo. Alguém mais? Assim, eu acho que as pessoas que chegam atrasadas, elas, primeiro, estão fazendo uma coisa errada. Chegando e entrando depois que já começou a aula. E principalmente porque, assim, elas entram ainda gritando. E como o Ivo já disse, né, elas entram e a gente pode estar no meio de uma atividade. Isso atrapalha, entendeu? É, João, eu concordo com você que atrapalha a aula, que é muito chato. E, mas às vezes você falou que tem um horário para chegar, que foi combinado, mas às vezes acontece algum imprevisto, sei lá, era a única... Eu aprendi a discutir as coisas, a saber me integrar melhor com as pessoas, ter a oportunidade de falar. E a gente discute as críticas para tentar resolver. Eu acho que o professor aprende um pouco com isso, eu acho, na minha opinião. E os alunos também. Nós começamos com rodas de conversa. Não tinha essa estratégia de crítica, de felicitações. Eles tinham os conflitos entre eles no recreio e eles solicitavam uma conversa. Aí eles faziam as rodas de conversa e traziam para o momento. Depois nós fomos formalizando, sistematizando esse trabalho através dessa estratégia de críticas e felicitações. É sempre uma metodologia flexível em função das necessidades que vão aparecendo na realização das próprias assembleias. A gente já vem fazendo um trabalho de anos, numa roda de conversa, que vamos dizer assim, foi o que antecedeu o trabalho de assembleia. E é um trabalho que a gente começou a fazer com as crianças de Infantil 2, eles têm 4 anos. E vimos, assim, resultados muito legais. Vocês lembram o que aconteceu? Por que a gente começou a assembleia? Porque estavam quebrando as pás do parque, não era? E o que eles estavam fazendo com as pás? Fazendo de conta que é fogo, água e raio leio. Então foi trazido por uma das crianças essa situação de que estavam quebrando as pás do parque e que eles não estavam gostando disso. É assim, eles faziam força, faziam força e daí quebravam. Com a pás quebrada o que que acontecia? Não podia ser assim, era pra cavar areia. E com a pás quebrada como é que cavava areia? É, pode cortar o dedo. Machucava, não era? É. Então eles foram chegando a conclusões aí do que acontecia com aquela pás quebrada. E daí, e daí, e daí, e daí ficava raspando assim e doía a mão. Agora eles ainda retomam cada situação que eles encontram uma pá quebrada. Precisamos conversar de novo sobre isso, tá? E parte deles e não da gente. Então sai aquela coisa de que nós é que estamos mandando. É uma decisão deles. Eles assumem o compromisso com relação a isso muito mais fácil. Eu vou ler pra vocês agora um livrinho que chama Assembleia dos Ratinhos, tá bom? A primeira série é a primeira turma que começa com a Assembleia. É nesse ano que eles começam a trabalhar em Assembleia. Os ratos gostavam de se divertir e todos os sábados à noite se reuniam num paiol e organizavam alegres festinhas. A gente começa com uma história que se chama Assembleia dos Ratinhos. É um livro que conta uma história. É uma festa de ratinhos que daí vem um gato e daí ele... Que estraga a fé. Que estraga a fé. Que estraga as festas que eles fazem. Assim, eles pensam em pôr um ensino, um rabo do gato, pra quando eles virem e eles ouvirem, mas não deu certo porque todos os ratos eram medrosos pra pôr. Pensando na história que a gente acabou de ouvir, que eu li pra vocês, Eu queria saber de vocês, se aqui na nossa escola, entre vocês, às vezes vocês têm também algum problema que vocês têm que tentar resolver. Alguém tem algum problema? Vô, você já teve algum problema aqui na nossa escola, assim, que você tinha que tentar resolver? É, quando uma pessoa ficou falando mal de mim. Ah, quando uma pessoa ficou falando mal de você, foi um problema. Henrico? E aí a gente tira algumas regras de como trabalhar na Assembleia. Então, que só pode falar cada um de uma vez, que todos têm que ouvir todos, e que mesmo tentando resolver o problema, nesse livro, os ratinhos não conseguem resolver o problema. Eu fiz os ratinhos dormindo, porque eles estão usando o seno lá. E eu fiz os ratinhos usando uma coleira no gato, e daí eles foram lá e amarraram no foguete, e apertaram o botão, daí o gato saiu voando até a lua. Então, bem essa discussão, que a Assembleia é uma tentativa de resolver os problemas, e a gente daí amplia, para que também a gente pode tratar das coisas boas que acontecem. Porque senão a Assembleia se constitui num momento só de coisas negativas, de coisas que tenham que ser revistas. E as felicitações são momentos que acontecem no grupo também. E eles têm que ser levados em conta. Um grupo não vive só de coisas que precisa melhorar. Ele tem que se apoiar nas coisas que estão bem, e ele tem que se rever nas coisas que não estão. Critico aos alunos e alunas que não respeitam os colegas no uso do espaço. Critico a biblioteca por ter uma regra que não permite que alguns livros sejam retirados para a coleta de dados da sala de aula. Critico aos alunos e alunas que ainda pisam na gramatéia do trabalho. Felicito aos alunos que mantêm a catina limpa. Gente, nós temos duas críticas. Quem é que vai ler? Eu. Critico o preço da cantina que está muito alto. Eu fui à Assembleia Geral esse ano, que fala que a cantina, a cada vez, um ano, tem que pagar mais por uma pessoa. Daí, para que eles consigam pagar, eles precisam aumentar o preço das coisas, para eles conseguirem o dinheiro. E os produtos só vêm de preço, eles precisam comprar a matéria-prima para fazer o pão de queijo. Tá, mas não precisa aumentar todo ano, não. Por que vai pagar mais? A pessoa não está se contentando com o salário dela. Não precisa aumentar. Sei lá, por exemplo, o trigo para fazer os salgados. Aumenta a cada ano. Eles têm que aumentar para conseguir esse dinheiro. Tudo sobe de preço. Eu acho que as Assembleias têm um papel enorme. Eles se desenvolvem muito, desenvolvem muito a capacidade de verbalização deles, a capacidade de argumentar e contra-argumentar, o que eu acho fantástico. Gente, alguém tem alguma sugestão de como a gente pode, então, conversar com a cantina? Porque se vocês estão achando tudo muito caro, a gente pode conversar com eles para ver o que dá para dar um desconto lá, alguma coisa desse tipo. Acho que não dá para baixar o preço porque ele precisa desse dinheiro para pagar os funcionários. Porque são eles que fazem o pão, tudo só. Gente, olha, eu estou insistindo em uma coisa que teria que partir de vocês. Se vocês não querem conversar com o pessoal da cantina sobre os preços altos... Oi, Ricardo, então vamos hoje mesmo na hora da cantina falar com o Sandro. Pode ser, uma proposta. Ô, Vitória, assim, mas até tem a possibilidade dele abaixar o preço, pô. Ele recebe dinheiro, normalmente, de mais de mil alunos. Tipo, eu sei que ele compra bastante coisa, mas tem até vezes que faltam coisas, entendeu? De tanto que vende. Isso é uma prova que ele vende muito, entendeu? Gente, agora nós temos três regras, nós precisamos decidir entre uma delas. Quem vota, então, em trazer o lanche de casa? Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Comprar o lanche fora. E conversar com o Sandro? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Bom, vinte e cinco, então nós vamos conversar com o Sandro hoje, na hora que a gente for para a cantina, para ver se a gente consegue alguma coisa, tudo bem? Alguém se abstém, gente? Eu não me incomodo com esse assunto, e que também por causa que... porque como não me incomoda, eu quero que o grupo decida por mim. Eu votei contra, porque, assim, eu acho que, na minha opinião, isso é normal, porque sempre aumenta o número de funcionários e tem que aumentar o preço das coisas para o salário. Bom, exige mais a gente ter uma criança em casa que é trabalhada cidadania. Ela, sem dúvida, nos cobra posturas, nos corrige, ela fala se as nossas atitudes estão sendo coerentes ou não. É complicado lidar com isso como pai. Quer dizer, não dá para impor, não dá para você ir na marra, na mão de ferro. Tem que conversar, tem que dialogar. O meu filho, uma vez ele chegou, colocou todas as regras da Assembleia escritas, e estava na segunda série. E foi uma época que eu estava, assim, numa fase difícil da minha vida, assim, eu tinha dois empregos, e ele estava sentindo muito isso. Eu achei muito interessante que ele não falou meu nome, mas falou, tem uma pessoa que está trabalhando demais nessa casa. Eu queria que ela trabalhasse menos. Eu percebo que forma cidadão mais críticos. A gente acha que a candidata é muito cara, entendeu? O que, por exemplo? Tudo? O pão de queijo. Tudo não. O pão de queijo. O pão de queijo significa um real. No começo do ano, você aumenta, assim, 10, 20 centavos a cada ano no pão de queijo. Não, eu trouxe uma vez só por ano, e esse ano foi 7%. O que significa, tem coisa que eu nem subi, nem mexi no preço, entendeu? Mas o pão de queijo estava um real quando eu estava... O pão de queijo estava um e vinte, vai para o queijo. Aumentou, mas... E tem dois centavos. É muito. Você acha muito? Aqui, ó, sobre o passagem de ônibus, sobre os salários dos funcionários, aluguel. Então, tem que ter tudo montante, vai no preço de vocês, entendeu? Então, a gente faz uma pesquisa de preços e volta o preço quase igual a nossa escola, entendeu? Eu acho que valeu a gente conversar com o Sandro, porque ele coloca todos os gastos que ele tem, todos os preços que sobem, que independem dele. Agora, Sandro, eles queriam que você soubesse dessa insatisfação deles. Então, eu acho que é um canal aberto aí para a gente conversar, né? Tem que conversar e o que acontece. Muito obrigado, viu, Sandro, pela conversa. É, a gente teve a oportunidade de ouvir da boca dele que ele precisava desse dinheiro e eu acho que valeu a pena isso. Ah, valeu, né? Porque, pelo menos, a gente tentou, mesmo que não deu certo. Uma das pautas de assembleia foi a questão dos sacuis que existem pela escola. Algumas crianças observaram que colegas estavam correndo atrás dos sacuis, jogando coisas com os sacuis e mesmo alimentando com seus próprios lanches. Eles iam lá na quadra, davam comida para os sacuis, comidas inadequadas como salgadinho, coisas, frituras, sucos. Algumas crianças levaram essa pauta para a assembleia como uma crítica de colegas que estavam eventualmente maltratando. Eu resolvi botar crítica, porque os sacuis estavam ficando irritados, estavam querendo avançar nas pessoas. E a gente teve uma sugestão que foi colocar cartaz espalhados pela escola, falando os cuidados, o que você pode fazer quando vê algum saguí. Um exemplo do que eles fizeram foi esse cartaz, onde tem informações sobre o saguí, quando eles chegaram na escola, o que fazer para aprender a conviver com eles e os cuidados necessários para que eles possam viver em harmonia junto com a gente aqui. O segundo tipo de assembleia é a assembleia de escola, ou que em Campinas o pessoal chama de assembleia de curso, porque lá eles fazem assembleia para um determinado período, por exemplo, de primeira a quarta série especificamente. Mas normalmente a gente chama como assembleia de escola. Por quê? Porque ela tem participando dela representantes de todas as turmas e também representantes dos professores e representantes dos funcionários, além da direção da escola, evidentemente. A primeira assembleia do semestre é a nossa assembleia de curso. Vocês pensaram nas críticas, nas felicitações. Eu vou pedir para o Caíque ler as felicitações desse mês. Aos alunos que não correm nos corredores, aos funcionários que cuidam da limpeza, às bibliotecas pela organização no atendimento dos alunos, à administração por colocar os avisos de orientação quando há uso dos sanitários. Então nós vamos aplaudir as felicitações que vocês trouxeram para esta assembleia. Agora nós temos quatro críticas que vocês trouxeram. E a primeira delas é crítica à biblioteca por ter uma regra que não permite que alguns livros sejam retirados para a coleta de dados em sala de aula. Quem gostaria de falar? Caíque? Então, aqui no nosso projeto individual, que é toda segunda-feira, a gente necessita de um livro para pesquisa. Só que a gente não pode pegar livro de pesquisa na biblioteca. De enciclopédia. É, de enciclopédia só pode falar. Então, os livros que vocês não podem retirar. Vocês sabem por que estes livros não podem ser retirados? É, às vezes também é porque ele é muito... Porque às vezes ele é muito usado e também porque é uma edição especial. Bem, eu tenho uma solução para isso. Ah, então você já vai fazer uma sujeção. É, seria bom antes mesmo de fazerem o projeto individual, as professoras já combinarem com as bibliotecárias para chegar ao Karen, dois dias antes de começar o projeto individual. É uma sugestão sua. Quem mais tem sugestão para a gente resolver esse conflito? Fala, Gabriel. Por exemplo, levou um papelzinho com a assinatura da professora para saber que foi ela mesmo que pediu. Vamos passar para a segunda crítica que vocês trouxeram? Então, a segunda crítica é, vocês trouxeram aos alunos e alunas que brincam de bater na cabeça e no cumbum e essa brincadeira chama Pedala Robinho. Pode falar, Pedro? Fala. Na minha classe, foi discutida essa regra e a gente viu que pode causar vários danos sérios na cabeça. Pode deixar uma sequela na cabeça, né? É, então... Vocês chamam isso de brincadeira entre vocês, né? É, como a brincadeira de mau gosto... É, não está mais só na mão do professor a resolução dos conflitos. Os alunos aprendem a dizer sobre os seus conflitos e aprendem a buscar soluções para esses conflitos. É evidente que o professor tem um papel importante, ele é o coordenador dessa assembleia, ele intervém toda vez que ele sente necessidade que o seu papel, a sua função de professor, né? O adulto no grupo tem necessidade de intervir, ele intervém, mas abre esse espaço para que as crianças saibam falar sobre aquilo que está incomodando e sobre aquilo também que está agradando e principalmente buscar soluções. O Pedro, que sugestão a sua classe deu para esse tipo de brincadeira não acontecer mais? É, meio que óbvio, é mais uma classe dessa sugestão, parar de fazer brincadeira de mau gosto. Parar de fazer. Bom, quem quer falar mais um pouco da brincadeira? Fala. Até uma dessa brincadeira, pode estar se tornando uma briga e pode doer muito. A nossa classe decidiu que a gente não vai fazer mais isso. E se a gente tiver algumas pessoas fazendo, a gente vai procurar um adulto. Luiz, você queria falar um pouquinho? Eu queria, queria completar, inclusive o que o João falou. Diminuiu bastante a agressão depois dessas assembleias. Estão conseguindo se controlar mais, discutir mais em classe. Até com nós mesmos, quando há algum problema no recreio, na entrada, na saída, eles nos procuram, inclusive para resolver esse problema, coisa que não acontecia antes. Então eles revidavam muito na parte física, né? Bom, eu tomo muito cuidado quando eu falo dos benefícios que as assembleias têm para a escola, porque o benefício mais imediato é uma diminuição enorme na indisciplina, na violência dentro da escola. Por que eu tomo muito cuidado com isso? Porque as pessoas têm uma tendência, então, em querer fazer a assembleia para diminuir a indisciplina e a violência. Isso, na verdade, tem que ser uma consequência de um trabalho de democratização das relações. O primeiro passo para uma assembleia dar errado é quando o professor faz esse tipo de trabalho, pensando que com isso ele vai diminuir os problemas que ele tem em sala de aula. E ele vai perceber que os problemas não acabam, os problemas não se extinguem. Não vai deixar de existir um aluno que põe o pé para o outro cair, que vai fazer algum tipo de barulho para atrapalhar a aula. Não é isso que vai acontecer com o trabalho da assembleia. Ela não é um trabalho mágico. O que a assembleia faz, na verdade, o que eu costumo dizer, ela torna os comportamentos indesejáveis dentro da escola ou dentro da sala de aula, ela deixa eles em níveis democraticamente aceitáveis. Então, existe esse benefício, vamos dizer assim, da diminuição da violência, da indisciplina, porque você passa a estar dialogando sobre os seus problemas cotidianamente, mas esse não é o benefício principal da assembleia. O principal benefício, de fato, é a construção de valores por parte das crianças. Quer falar mais uma coisa? Fala, Melissa. Quando a gente recebeu o cartaz, a gente também pode mostrar para a classe, em vez de falar assim, a gente pode mostrar... E explicar para a classe. Isso é sempre importante, Melissa. Toda assembleia de curso é feito um cartaz para colocar na classe, não é? Então, vocês leem para a classe as críticas que foram feitas e as decisões da assembleia. Se os professores fizessem a regra, acho que sem consultar a gente, ou fizessem a regra, seria chato. O legal da assembleia é a participação dos alunos e a cooperação. Em grupo é mais difícil, por causa que são várias opiniões, só que eu prefiro em grupo, por isso mesmo, por causa que é mais difícil e eu ouço a opinião dos outros. Porque tinha muito esse negócio de preconceito também com as pessoas, sabe? Aquela pessoa gordinha, a pessoa que era mais excluída, e eu acho que a gente soube acolher as pessoas, assim, sem preconceito, entendeu? Tirar um pouco do preconceito das pessoas nas assembleias. A gente começou a respeitar uns aos outros, assim, sabia, assim, com as pessoas diferentes da gente. O terceiro tipo de assembleia são as assembleias docentes, são as assembleias dos professores. Uma vez por mês, geralmente, a nossa sugestão, os professores se reúnem junto da direção da escola, também com uma pauta previamente definida, para discutir as temáticas relacionadas ao convívio e as relações interpessoais entre eles. E, no caso dos professores, eventualmente, algum outro tipo de discussão acadêmica, pedagógica, que eles queiram trazer em discussão. Ao longo do mês, os professores e as professoras colocam suas críticas, colocam as felicitações, que vão ser discutidas nesse espaço que está garantido aos professores também. Nessa assembleia docente estão presentes as coordenadoras, diretores, e todos os professores de primeira a quarta série. Diferentemente das crianças, que aceitam isso com muito mais tranquilidade, se expor, participar, dizer o que sente, dizer o que pensa, o adulto, o professor, o adulto, ele apresenta mais resistências em relação a isso. A assembleia de professores, além de ajudar nos conflitos e nas questões da convivência dos próprios professores, ela também serve como o professor passando pela mesma experiência que o aluno passa. Então, ele também aprende passando pela mesma experiência. Não estamos prontos, estamos sendo preparados o tempo todo. Esse trabalho com assembleias não é uma grande novidade do ponto de vista de que, desde a década de 20, você tem trabalhos sistematizados no mundo inteiro que adotam essa perspectiva de diálogo e de democratização das relações dentro da escola. E você tem inúmeras experiências sendo desenvolvidas no Brasil nos dias atuais. Eu acredito que essa metodologia pode ser implementada em qualquer escola, desde que os professores estejam estudando, estejam preparados para coordenar essas assembleias com seus alunos, estejam dispostos a abrir para a participação das suas crianças. É fundamental a gente ouvir os alunos, saber o que eles nos têm a dizer, o que eles pensam e o que eles estão sentindo. Acho que a gente vive numa sociedade que a gente não tem muito espaço para isso. O que eu penso que isso serve para qualquer instituição, pública, privada, escola ou não escola, é acreditar nesse princípio participativo, é acreditar na participação como um valor. Não depende de prédio, não depende de classe social, depende da boa vontade do professor e do trabalho que ele queira fazer com os alunos. Critiquei quem pegava no meu pé, lembra, Léo? Eu me lembro de uma que a Helena me felicitou porque eu era a melhor amiga dela. Eu tinha achado que ele tinha criticado o Gabriel. E foi o Gabriel! E do lado de ouvir, hein? Teve uma época que eu quis fazer a Assembleia em casa. A gente vê a importância de, por exemplo, de você aprender com seus filhos. Então ele estava propondo, ele era pequeno e estava propondo uma coisa muito legal na família. O irmão bate e aí acontece um monte de coisa e dá vontade de fazer assim. Hoje a gente até continua com reuniões familiares menos sistematizadas, mas aproveita esses princípios. Tem regra que não funciona, tem gente que esquece. Problemas como fizer naquela grama ali. Ah, eu fico muito triste porque às vezes é uma coisa muito séria e não dá certo. A gente falou de botar uma placa lá para ninguém mais pisar lá. Às vezes a gente não fez a placa e aí todo mundo continua pisando. E eles ficam muito animados quando um problema foi levado à Assembleia e foi resolvido de uma forma positiva. Não dá certo, eu fico muito feliz porque é um problema que se resolveu. Assim, a gente fica tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.